Olá, voltei. Vim aqui hoje para responder a tag criada pela linda da Cristiane Murta, intitulada de Perguntas para uma Iniciante no canal do YouTube. Eu sou uma iniciante aqui do YouTube, achei legais as perguntas e vim aqui responder. Então vamos lá. O que te levou a gravar vídeos? Ah, eu, assim, o que me levou, assim, claro, tudo começou porque a Selena me taguiou e tal, mas eu me propus a gravar vídeos porque, ah, porque eu sempre assisti as meninas gravando, eu sempre assisti as meninas aqui no YouTube e aí, né, me despertou a vontade também de fazer vídeos, entenderam? Você acha a sua câmera boa? Qual é a marca? Bom, a minha câmera, assim, não é uma Brastemp, sabe? É a Sony, mas eu não sei se não é ruim, não vou falar que é ruim, mas também não é boa, não é das melhores, porque essa Sony aqui, ela já tem uns oito anos ou mais, então já tem uns oito anos essa câmera. Então, assim, é boa, mas óbvio que, né, como já tem oito anos aí de existência, tem bem melhores que ela, mas, né, dá pra quebrar o galho. Qual editor de vídeos você usa? Gente, eu não edito vídeos, eu não uso editor de vídeos, então, nenhum, não uso editor de vídeos. Sua iluminação é suficiente para gravar? É, pelo menos assim, ninguém nunca reclamou, nunca ninguém reclamou, mas eu sempre procuro aperfeiçoar, mas, assim, no geral é. O que você vem trazer para as pessoas que assistem aos vídeos? Gente, eu, assim, no canal eu falo de tudo, mas eu falo, assim, sempre coisas voltadas a mim. Então, assim, eu falo sobre, eu falo sobre o que eu faço nos meus cabelos, eu falo sobre o que eu faço em meu corpo, cuidados com os cabelos, cuidados com a pele, venho contar as minhas experiências que eu tive, assim, na Itália, faço vídeo com o maridinho. Então, assim, é um canal bem diversificado, mas sempre voltado para mim, sabe? Sempre voltado em dicas que eu faço, entendeu? É em mim. Sua aparência traz uma boa impressão para o seu canal? Então, eu gosto da minha aparência, mas aí, pessoal, digam, me diz aí se a minha aparência traz uma boa impressão, porque nada melhor, né, de responder isso, quem me assiste. Então, eu deixo para vocês responderem. Você está sabendo lidar com as críticas? Gente, eu sempre soube lidar com as críticas. Se eu não soubesse lidar com as críticas, eu não faria o canal no YouTube, porque a minha vida, a minha infância, a minha adolescência, me levou a saber lidar com as críticas, entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa muito bem resolvida, não tenho problemas psicológicos, não tenho problemas mentais. Então, gente, eu já recebi tanta crítica aqui nesse YouTube e se vocês pegarem os comentários dos meus vídeos, vocês vão ver que eu não apago, tá? E respondo sempre com boa educação, porque eu acredito que nada melhor do que a educação. Se os outros não têm, eu não posso fazer nada, mas a minha função, a minha, o meu, a minha criação foi de ser educada. Então, eu sou educada. Já falaram tantas coisas e eu, para mim, eu leio e dou risada. E de verdade, gente, não é brincadeira. Eu me divirto. Eu acho muito engraçadas as críticas que o pessoal faz. falam que eu tenho mãos de velha, falam, sei lá, várias coisas. E, para mim, outro dia uma pessoa falou nossa, menina, você é tão feia que parece um urso. Eu acho engraçado, eu dou risada. Então, assim, ué, eu me divirto. Podem criticar que não me abalo. Agora, também, eu acho, assim, não me abalo quando eu vejo que a crítica é fútil, é uma crítica vazia. Agora, quando é uma crítica construtiva, uma crítica que vai me ajudar, beleza. Algumas pessoas já fizeram críticas positivas, como a Cacau Schwartz. Beijo, Cacau, linda. E, assim, e eu acatei. Então, assim, eu não acho que, sabe, eu não vou ficar com raiva de uma pessoa porque ela tá querendo abrir meu olho de uma certa maneira, ela tá querendo me ajudar, entendeu? Então, eu ouço. Porque nada melhor do que você ouvir as pessoas. Ouvir e se autoanalisar. É a melhor coisa. Então, gente, eu, eu me, eu lido com as críticas assim, eu lido com as críticas tanto no YouTube como fora do YouTube. Hoje, né, gente? Claro. Porque foi tudo um aprendizado. Também já fiz, eu já fui também aquela que não aceitava críticas, que não aceitava uma opinião contrária da minha. Só que a vida ensina. E, graças a Deus, eu aprendi. Então, lido muito bem com as críticas. O que você sente ao ver os comentários dos seus vídeos? Eu amo ler comentários. Eu amo. É que, assim, infelizmente, nem sempre dá pra responder a todos. Porque eu tenho alguns vídeos que já ultrapassaram mais de... Tem muitas visualizações. E esses vídeos que tem muitas visualizações, tem sempre gente comentando, deixando comentários. Então, assim, sei lá, no meu canal tem comentários... Se eu não fazer vídeo, tem quase 100 comentários por dia sem eu fazer vídeo. E se eu fizer vídeo, esses comentários superam os 100. Então, assim, fica um pouco difícil depois de eu estar respondendo a todos os comentários. De eu responder a todos os comentários. Ainda mais quando chegar agosto, que eu vou começar as... Que começam as aulas, né? Então, assim, vai ficar mais difícil ainda. Mas, na medida do possível, eu tento responder a todos. Eu amo receber comentários. Pelo menos, se eu não respondo, mas podem ter certeza que eu leio com todo amor, com todo prazer. Amo. O que traz inspiração para gravar vídeos? Eu me inspiro muitas vezes... Assim, eu me inspiro em mim mesma. Um exemplo. Eu fiz uma coisa diferente nos cabelos. Aí, eu já vou fazer o vídeo. Ou, às vezes, vocês mesmas, né? Pedem vídeos pra eu fazer. Falaram, ó, Lu, faz esse vídeo. Tantas meninas já pediram vídeo. Tantas meninas já sugeriram. É... Já me daram dicas de fazer vídeos. Então, assim, a inspiração vem de vocês. E, às vezes, também. Se eu vejo algum vídeo em... Um vídeo em algum canal e acho pertinente, acho legal, eu venho fazer. Como esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora, foi porque eu vi em um canal e resolvi... Gostei e resolvi vir fazer. Entendeu? Tem apoio de quem para gravar vídeos? Ah, eu tenho apoio também de todas vocês. Nossa! Porque quando você... As pessoas comentam, as pessoas falam que gostam, me dá mais... Me incentiva a fazer mais e mais vídeos. Então, o apoio vem de vocês também. Entenderam? E quando, sabe... Pessoas que indicam o canal também... Que já tiveram muitas pessoas, graças a Deus, que indicaram o canal. Então, assim... Aí vem o apoio. Aí vem a inspiração. Entendeu? Então, isso que te... Né? Te leva adiante para você fazer o vídeo. Porque você sabe que você é querida. Para mim, é assim. Eu me sinto querida. Você está gostando da repercussão do canal? Eu estou in love com a repercussão do meu canal. Eu acho que são sete meses de canal. Em sete meses de canal, eu já fiz de tudo aqui nesse YouTube. Fiz de tudo, vi de tudo. Então, assim... Estou amando. São várias amizades que eu conquistei aqui. Conheci várias pessoas legais. E também na questão... Tenho muitas visualizações. O meu canal já passou de... Já tem mais de 200 mil visualizações. Em sete meses de canal. Já tenho mais de 2 mil inscritos. Já ultrapassou, né? Os 2 mil inscritos. Então, assim... Eu estou super feliz. Super satisfeita com a... Com a repercussão do canal. Eu acredito que... Se continuar assim, o canal tem tudo para... Né? Desenvolver aí. E eu ir adiante. Então... Era isso. A tag. Eu achei pertinente. As perguntas. Gostei. Cristiane Murta. Um beijo. Se você assistir. Não sei se você vai assistir. Mas, enfim... Beijo a todas vocês. Que me acompanham. E que sempre estão me apoiando. E me dando força. Obrigada, pessoal. Obrigada de coração mesmo. Eu amo todas vocês. Ou todos vocês. Enfim... Eu estou in love com tudo isso. Era isso. Até o próximo vídeo.